Música 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 Estou aqui, Gil Música 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 Mas se souber com algum ar para fazer uma terça junto, né? Começou, sabe, segundo ar da segunda vez, tem uma ideia já? Que aí vai, vai. Deixa a frase, enfim. Não, a gente vem aqui brincando. Só para ter um conto. É, marcar o... Só nos contatos dele. A fraternização. A fraternização. A música, no caso é a... A música resolve tudo. A música já é a vida. Tem essa função, né? Tem essa função, né? Gostei. Todo mundo é... Eu tenho, mas 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 eu tenho. Filho da agora, filho da baixa.